O Republicanos é o partido que mais cresce no Brasil e também no Paraná. E nesta eleição teremos o Cleito, nosso pré-candidato a prefeito em Marquinhos, para fazer a cidade ainda melhor. Olá amigos da cidade de Marquinhos. Quem fala aqui é Valdemar Jorge, presidente estadual de Republicanos. Teremos eleições este ano e o Republicanos tem candidato na cidade de Marquinhos. E o nosso candidato é o Cleito. Cleito, eu falo agora para você, que você possa fazer o melhor pelo município de Marquinhos. Pense nas pessoas que mais precisam, pense nos pequenos produtores rurais, pense naqueles que precisam do apoio da prefeitura. Você terá uma grande missão em ganhar nas eleições este ano. Pessoal de Marquinhos, conto com vocês aí, nesse apoio ao nosso prefeito que vai fazer o melhor pela cidade de Marquinhos. Amigos de Marquinhos, sou o Cleito Cardoso, conhecido por estar sempre no meio do povo. Por amor aceitei o desafio de lutar para o nosso município. Me sinto capacitado, sou o pré-candidato a prefeito. Olá Republicanos, agradeço todo o apoio e confiança. Vamos trabalhar e fazer de Marquinhos uma cidade melhor. Um grande abraço a todos.